Música E aí jovens, aqui quem fala é o tio Sam gripado Então assim, hoje eu espero que você não importe muito aí com essa coriza, né Esses respingados aí, meu olho lacrimejando A parte boa é que por vídeo galera, não estamos no Digimundo, você não vai pegar nada Mas hoje eu tenho uma coisa muito especial pra mostrar pra vocês Mais um acesso antecipado Muito obrigado aí Pokémon por nos mandar a nova coleção treinador avançado A adaptação da Copag para a Elite Trainer Box Já temos aqui a de Cells em evolução A nossa aqui é a versão com Silvium, Espeon, Vaporeon e Glaceon E a outra ali seria de Outem, Lithium, Umbreon Galera, isso daqui, produto selado, vocês sabem que a Liga Pokémon é 10-10, né cara Liga Pokémon, o link vai estar aqui na descrição Você pode comprar cartas avulsas, você pode comprar acessórios E você pode comprar produtos selados através da Liga Pokémon LigaPokémon.com.br O link vai estar aqui na descrição e tem uma parte muito boa da Liga Porque eles tem a Liga Segura que garante, pode comprar sem medo pela internet Não importa, ah, não conheço a loja A Liga Segura é muito seguro Basicamente isso, eles ficam ali com o dinheiro Resolve a sua situação, você está 100% garantido basicamente Comprou isso daqui? Vai receber isso daqui E é isso, pronto, final, acabou Comprou carta avulsa? Vai receber a carta na condição que você quiser E antes da gente abrir, deixa eu falar só pra vocês do sorteio de setembro da Liga Porque meio que assim, é aniversário da Liga, né Então liga Pokémon.com.br E os caras estão sorteando, gente Nada mais, nada menos do que um Playstation 5 Um Playstation 6 Serão 41, tá? São 41 sorteios Um Playstation 5 E 40 sorteios pra você ir colecionador Pra você ir casual, né Vai ganhar 7 blisters gigantes Então um de cada ali, de todos já lançados Então é isso daí, galera Quer participar do sorteio da Liga pra concorrer? 40, ó 40 pessoas serão sorteadas pra ganhar 7 blisters gigantes E um vai ganhar o Playstation 5 Caramba, eu queria tanto ganhar o Playstation 5 Eu vou completar várias coleções esse mês Não vou perder a oportunidade Pra participar disso é muito fácil A cada 100 reais em compras Você ganha um cupom aí Para o sorteio E basicamente se você usar o nosso código Tio Sam no final da sua compra Você ainda vai aumentar as suas chances Em alguns casos você vai dobrar Em alguns casos você vai mais do que dobrar A sua chance no sorteio Então na hora de finalizar a compra Não importa a loja Apenas faça dentro do site da Liga Pokémon LigaPokémon.com.br Coloca o código Tio Sam no final Boa sorte aí pra vocês E o Playstation 5 vai vir pra nós, hein Pra galera do Pokémon Isso, eu não vou reclamar se ele vir pra mim Beleza? Eu já tenho umas coleções ali Umas Fuarts Umas raras holográficas que eu tinha que pegar Já vou pegar esse mês Pra dar aí, ó Esse voto Essa fezinha no sorteio do Playstation 5 Agora Bora aí para o nosso unboxing Da nova coleção treinador Espadas com 7 Cells e Evolução Conhecer aí os kits da nossa Elite Shutterbox Dos Ives Das Evolutions Maravilhosa Linda Lançamento de 17, hein galera Desse mês mesmo 17 de setembro Então fica de olho aí São dois modelos Aqui eu tenho um dos modelos, tá? Mas são dois modelos diferentes Esse daqui é apenas um As últimas coleções Todas ganharam dois modelos Ó Não tem como falar Que essa não é A Elite Shutterbox Mais bonita que saiu até hoje Ela é muito linda Ela é muito maravilhosa Aqui dentro Você vai ter Um sleeve Tá temático aí Dessa arte, né? Com essas cores A gente vai ter um jogo de dado 15 boosters da coleção E os marcadores De Condições especiais O marcador de Envenenamento E o marcador de Queimado Aqui dentro também Vem, vamos lá Vamos para o unboxing Aqui dentro vai vir um código Para o Pokémon que seja online Para você ganhar o sleeve E a deck box Dessa coleção Também No Pokémon TSC Online E aqui vem a caixinha Que é Provavelmente a mais linda De todas Aqui é esse, né? De plástico aqui Isso daqui vai embora Apesar dela ser muito resistente Muito bonita Tem esse Verniz aqui na luz É uma embalagem Muito, muito, muito bonita Mas aqui é outro papo, né galera? Olha esse foil Olha isso Caramba Silvion, Glacium, Vaporeon Espion Essa caixinha É muito maravilhosa Para qualquer colecionador Então é isso daí Tá aqui perfeitinha Caixinha dura, né? A Copag Mudou de reinado Arrepiante para cá Agora esse Esse material Para nós também Na versão nacional Tá muito, muito bom Tá muito, muito bonito Vamos mostrar aqui agora Os boosters Que isso daqui Não tem tanto erro Vamos lá Códigozinho aqui Bom Tudo que tá aqui É isso Acabou Vamos mostrar Bom, aqui tá o código online Para você pegar Esse sleeve, né? A deck box O sleeve Nessa qualidade aqui E tá aqui a arte do sleeve Sleeve lindo Maravilhoso Vou colocar ele aqui Em uma carta Só para você ver ele Funcionando Eles já estão tendo Esse acabamento fosco Já tem um certo tempo, né? Olha só É, esses sleeves Estão bem bonitos mesmo Bem diferenciados Em comparação Ó, eles também Tem esse acabamento Fosco, tá? De luz E tá aqui Lindo, né, cara? É uma arte Meio minimalista, né? Com as evolutions Que já são fofas Por natureza Então, muito, muito louco Esse daqui Sleeves, então É a primeira coisa Que a gente vai falar Sobre esse produto Os marcadores Não tem muita diferença Porque, afinal de contas Eles são de acrílico Eles são bons Mas eles são exatamente Iguais O dos outros produtos Então, se você estiver Vendo esse produto Pela primeira vez Show É isso daqui Mas saiba que ele é igual O de todas as outras coleções O que muda Nas coleções É dados Como esse daqui, ó Então, esse daqui, ó Tá as cores aqui Azuis, né? Tem o dadinho rosa Eu achei que esse daqui Esse daqui Foi um combo Muito feliz de cor, viu? Uma paleta de cor Sensacional E esses dadinhos Eles já estão vindo Com essa pegada nova De danos altos, sabe? Números altos Pra poder jogar com carta VMAX Né? Essas coisas aqui Vocês estão vendo que tem um dado Que marca 180, né? O meu aqui Eu já vi que teve um Que veio com um defeitinho De fábrica Esse daqui mesmo Do 10, ó O 10 não tá muito bem pintado Ele tá meio que faltando Esses produtos São todos importados Eles não são produzidos aqui Qualquer produção em massa É sujeito a falhas O meu aqui Veio com uma falhinha Tem um problema O que eu faço? Copag Arroba copag.com.br Manda pro saque deles Manda foto Manda nota fiscal Explica o seu problema E troque O meu aqui Tecnicamente Eu poderia fazer isso Beleza? Esse dado Ele não tem defeitos Esse rosa Ele tá muito 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 perfeito Esse aqui Translusto de bordas arredondadas Que seria O pra usar como moeda Cara Ficou muito lindo Basicamente Aqui Igual Eu gostaria Eu gostaria Eu gostaria de ter bastante Eu gostaria de ter bastante Qualquer arte especial Nesse momento Qualquer arte especial Pra mim Maravilhoso Qualquer arte especial Então apitou Começou Vamos para o primeiro booster Booster aqui A parte randômica Você que não assiste ainda As nossas lives Na Twitch É só você vir aqui Pra Twitch E quanto mais você assiste A live Mais pontos você ganha E não é sorteio não É só vir aqui E resgatar o código Beleza? É isso Só resgatar o código aí Que já chega pra vocês Vamos que vamos Temos aqui Pikachu Até agora nenhuma Ultra rara Pomp-Kabuki Até joga um pouco Competitivamente Temos um Reflet Um Shelgon Um Pinscher Como rara Se tem rara Não temos Ultra rara Então vamos que vamos Essa coleção Tá sendo a melhor coleção Do ano Pra muita gente Porque ela é muito linda Ela é muito colecionável É muito fácil Tirar as Evolutions Tem muita arte especial Tem o que? 72 se não me engano Se considerar Full arte Arte especial Carta dourada Carta rainbow São 72 cartas diferentes Então essa é aquela coleção Impossível de completar Até o momento Vamos assim dizer Temos aqui o Rogenrola Temos Flabebé Suábulo Pergaminho do dragão alado E um rejidrago Como rara holográfica A rara holográfica Ela tem Na hora de abrir boosters É mais ou menos O mesmo peso Da outra rara Então isso daqui Pode ser que nos prejudique Um pouquinho Na nossa missão De tirar uma arte especial Mas a gente Tá querendo uma coisa Que nem toda box sai Box lacrada De 36 boosters Então aqui A gente tá torcendo Pra ser Ultra abençoado Temos aqui O Love Disc Flatting Chinchou Senhorita cheirosa Do aroma Um Apple Tan Como raro Se tem rara Não temos Ultra rara Vamos aqui para o booster Do Espel Do Umbreon Caramba Tio Sans Tá na Disney O Espel nem tá na capa Do booster É verdade Só o Umbreon e o Silvio Lillipop E aí Ultra rara Top De tirar Vai jogar bem No competitivo Maravilhoso E aí Umbreon V Com o olhar malvado Lâmina do Luar O Umbreon V Não é tão bom Mas você só pode ter O Umbreon V Max Se tiver o Umbreon V Então você vai precisar Do Umbreon V E o Umbreon V Na hora que ele entra em campo Ele puxa o Pokémon do oponente Sempre vai ser muito roubado Que é o Catcher É Gunshot of Wind Pra você aí que é mais velho Entrega idade A galera que sabe O que é um Gunshot of Wind Aí já entregou a idade Pokémon Catcher Lisandre Gusma Ordem da Chefia É isso aí É os efeitos loucos Bagon Temos aqui o Roy Letícia E o Salamence Como rara holográfica Duas raras holográficas É um loot Um pouco assim Simpático Sabe Acima eu diria Porque a gente acaba Que tira três É uma ultra rara E duas raras holográficas Temos aqui o Tentacu Pikachu Caverna de Cristal Um Pegador de Brinquedo E um Roy Reverse Dá-lhe Grande dia galera Vamos aqui para o Umbriel Temos aqui a Gossifla Flatin Scraggy Zíria me fez pirrar Aqui a Tim Saúde Meu Deus Será que eu vou sobreviver? Imitadora E temos aqui Um Pikachu Reverse Olo Vamos lá Se a saúde me permitir Finalizar esse unboxing Vamos que vamos Será que vai ter mais uma Ultra rarinha aqui? Temos Deino Pumpkaboo Carvanha Uns Falos Stoutland Que é rara Se temos rara Não temos Ultra rara Infelizmente Três boosters Brasil Será que a gente vai ter Uma segunda Ultra rara Aqui na nossa Elite? Coleção Treinador Avançado Adaptação Feita pela Copag Da Elite Trainer Box Insígnia de Fita Bebida Estimulante Reverse Que é a última carta do booster Aqui então não temos mais nada Vamos lá Temos um Fibas Holpip Hitmonchan Ursaring E temos uma Chevo Como rara Último booster O drama ficou para o último booster Olha O motivo de você comprar esse produto é Os sleeves A caixinha Os dados Aqui é sorte Beleza? Então se você quer jogar bonito E aproveitar essa identidade visual Maravilhosa Que está na Elite Rebox Dessa coleção Esse é o motivo O que vem dos boosters É lucro Saiba que é 100% aleatório E você não pode Fazer nenhum investimento Ou comprar o produto Esperando esses 15 boosters Aqui Ted Ursa Carrinho de resgate Temos um Scraffit E atrás Temos um Lantern Reverse Para finalizar Tiramos aqui Um Umbreon Para não falar Que não veio Ultra rara Temos uma Ultra rara Aqui O que é meio Um Umbreon Na Elite Rebox Que não é a do Umbreon Isso é uma Crítica Uma revolta É algum tipo Eles estão fazendo Algo aí Querendo chamar atenção Será que na outra Viria de outro E tudo mais Galera Muitíssimo obrigado Obrigado por continuarem Assistindo os vídeos Obrigado por dar Essa moral Para os vídeos de unboxing Obrigado galera Da Liga Pokémon Que acredita Obrigado Pokémon Por esse presente Por esse acesso antecipado Junto com a galera Da Copag Estou honrado Mais uma vez De mostrar esse produto Em primeira mão Para o Brasil Obrigado a todos vocês Fiquem com Deus Espero que todos vocês Tenham passado Por um bom momento Que tenham gostado Da minha análise Bebam água Manda uma mensagem positiva Para alguém que você gosta E Browfish Dos Brothers Para encerrar Tamo junto Até a próxima Valeu demais É nóis Bem-tudo Tamo junto Deu Boa Testa Or Testa Testa As Tez Testa Testa Obrigado.